Música Olha gente, eu e os meninos vão montar hoje um firepap, é uma fogueira Eles marcaram e a gente já tinha esses blocos aqui E a gente provavelmente vai pôr um matagal que a gente tá arrancando aqui pra queimar Vamos ver se vai ficar legal isso aqui, né? Padre, não dá nem pra ver a cara da Kennedy Ah, dá sim, tá aqui, ó Que linda Música 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 Pau o workout dos meninos Tomei que, ele tomou de caramba Música 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 Cadê o sapo? Sapo? Ah, tô vendo Ai, é muito minúsculo Música Música Ai, tá lá trabalhando Supervisionando esses meninos Música Música Essa é uma fogueira gigante Primeira coisa que vai ser queimada ali vai ser o jardim Cresceu um matagal, mas o menino vai tentar limpar Ai, quem sabe dá pra plantar umas coisas ali depois Um pranto, tá um calor desgraçado Música 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 Aí, amor, se quiser eu como um quadrado você faz o que quiser, entendeu? Sim Música 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 Lá se foi o jardim da vida que eu já comi todos os morangos Música Música Toda vez que eu venho filmar eu só vejo o Rafa ali Onde que foi parar o Kai? Estão colocando todos os cacarecos ali na fogueira, ó Música Música Gente, olha lá meu Rui Barba Acabou meu Rui Barba Gente, quer saber porque que o Aquiles não está lá com Aloha? Porque está muito calor lá fora e ele não aguenta Ele fica pedindo pra entrar Isso é muito calorinto, né? Você não vê a hora de chegar o inverno cheio de neve Música Mano, esses meninos estão trampando hoje, hein? Estão colhendo os cacarecos de grama Música E eu não sei o que o Kai está tentando fazer não Acho que ele está só aparando o mato ao invés de arrancar pela raiz Está dando uma paradinha Música Todo domingo a vizinhança inteira espera o caminhão de sorvete Faz até musiquinha Ah lá, eles conseguiram comprar o sorvete, a raspadinha deles Música 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 Cajorro com o mau medo Música 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 É aqui, eles tomaram um susto Nossa, que fedor Tá me seguindo Vambora, nossa, o que vocês fizeram? Meu Deus, que fumaceira que eles fizeram É lógico que grama verde não ia queimar, né? É lógico A vizinhança inteira odeia a gente agora Que fedor, gente, que fedor Eu faço tudo em casa Eu limpo, eu cuido da Kennedy sozinha Faço tudo Mas tem uma coisa que eu não faço Cozinhar Eu cozinho, faço um arroz e um feijão pro Caio Mas a mistura mesmo, o Caio faz melhor Mas a casa funciona assim mesmo Que tosse Mas eu vou dividir com vocês porque eu tô excited Sabe o que aconteceu? Eu acabei de inscrever a Kennedy na academia Ela tem três meses e meio e ela já tá inscrita na academia Ela vai ficar na parte de criança Que eles cuidam das crianças enquanto eu malho Pode ficar lá até duas horas Ah, fiz! Tô nem aí, nem ligo E agora olha onde eu acabei de chegar Loja de vitaminas pra comprar minha proteína Meu aminoácido Pra eu voltar a malhar Tô mal feliz, gente Parece que assim, tem vida pós-bebê Tem! Eu não sei como é que vai ser depois do segundo, né? Eu quero ter o segundo filho logo Mas assim, cara, tô muito feliz que eu vou voltar a malhar Que tosco, né? Mas eu quis dividir com vocês Era só pra comprar uma proteína e um aminoácido Gastei 60 pau, comprei um monte de porcaria Caio vai me matar Tô muito feliz Ontem eu levei a Kennedy pra academia pela primeira vez E deu certo Eu consegui malhar por uma hora Na hora que eu cheguei pra buscar ela A mulher que cuida das crianças tava me ligando já Porque ela tava começando a ficar irritada, sabe? Mas é porque ela tava com sono Vai malhar com a mamãe logo mais Tô muito feliz, gente Tosco, né? Mas eu quero dividir com vocês, cara Senhor Deus da Glória Acabei de chegar em casa O Aquiles pulou o portão Que ele tava do outro lado E ele cagou na casa inteira Eu acho que tá passando mal da barriga Ele derrubou o sino da porta E ele cagou no meu carpete inteiro Ele cagou ali Diarreia Caio, vem pra casa, pelo amor de Deus Porque, sim, o Aquiles passou mal Tão ouvindo? E ele cagou na casa inteira Ele pulou o portão Pra ficar tocando o sino igual um louco Ele cagou no quarto da Kennedy Ele cagou no corredor Ele cagou no basement E ele cagou no nosso quarto Diarreia pura No carpete Eu não briguei com ele Só que eu não vou conseguir limpar Só que, mô, a casa inteira tá embostalhada Pelo amor... E a Kennedy tá chorando E eu não consigo Não posso pôr ele pra dentro, mô Porque ele vai pisar na merda inteira Você que pulou a cerca? Pulou a cerca O sino dele Da porta Saiu do lugar Porque ele tirou de tanto Deve ter pedido pra sair Só que, Caio É muita diarreia Pra todo que é lado Pelo amor de Deus Vem pra casa me ajudar Amor, não sei Pelo amor de Deus Vem me ajudar, mano Ele tá cagando mais ainda Coitado lá fora Tá se cagando todo lá fora Ele tá, você tá vendo Tá, ô Ah não, mano Vem pela casa pra me ajudar Pelo amor de Deus, Caio Você achou pra onde? Mano Aqui Sai mais cedo Por favor, não Não dá pra sair mais cedo O Jamie tá off O Lori tá off Como é que a gente vai esfregar esses carpete, Caio? Não sei A gente vai ter que esfregar, ué Mas quanto de esfregar Eu não sei A gente vai ter que esfregar Senhor, muita bosta Tadinha Tadinha de mim Então vem pra casa Porque o que a gente vai fazer A gente vai assistir filminho hoje cedo, não A gente vai esfregar carpete Hã? Aonde que ele cagou, meu? Em todos os cômodos Bosta, diarreia pura Em todos os cômodos No da Kennedy No seu No basement E no corredor Corre Vem me ajudar Fala que você é uma emergência Tchau Tchau Ai, Senhor Jesus Eu preciso dar banho na Kennedy, sabe? Ela tá chorando Ai, gente Até eu tentar te cagar agora Tchau Ai, Caio, acho que o Aquiles comeu aquilo Por isso que ele ficou com caganeira Ai, gente, terminamos de limpar Foi fogo Foi fogo, gente Coitado do Aquiles, cara Porque ele fez um cocô em cada cômodo Pra não esquecer de ninguém Esquecer de ninguém Ai, eu e o Caio estamos cansados com fome Por que você fez isso com a gente, Aquiles? Você não ama a gente, Aquiles? Acabou inteiro, cara Detonou a casa, Aquiles Acabou com a casa Você ainda quer sentar no banco junto Você é fogado e você é cagão Você é muito cagão Sabia? Com a minha mão Toda ressecada de candida Seu coiso Mano, tô podre Já pus os panos de bosta pra lavar E o brinquedo do Aquiles, né? Porque ele tem que cagar em cima do brinquedo dele Enxaguei primeiro no tanque Pus tudo na máquina Quem disse que eu tô com força pra fazer a janta? Quem disse que o Caio tá afim de fazer a janta? Tô aqui, ó Não, não é comida imaginária não, gente Tô esperando o Caio trazer a pizza E o Aquiles foi dar um rolê de carro, né? Com ele Que eles nem mereciam Ah, não foi culpa do Aquiles, né? Pensa Ele deve ter comido um carvão da fogueira Comer um sapo lá fora Um cogumelo Sei lá Coitadinho Tô com dó dele Mas eu também tô com dó, gente Das minhas mãos Dos meus joelhos Caio também, coitado E agora eu tô com esse cheiro de bosta no meu nariz, sabe? Tipo assim Minha mão tá com cheiro de bosta Meu cabelo Tipo, tudo que eu ponho no nariz Parece que tá com cheiro da bosta do Aquiles, sabe? Cada bosta tinha um cheiro diferente Por que que eu tô falando isso? Que nojento, mano Ai, eu não me assistia, mano Falando essas bosta Ai, que bosta Acho que eu vou comer a pizza E vou sentir cheiro de bosta Puta merda Bosta Tô puta Com sono Com fome Cê é louco Bosta Bosta É o que tem pra hoje, gente Acredite se quiser Mas no dia seguinte Que o Aquiles cagou na casa inteira Ele cagou de novo na casa inteira Eu não filmei Porque eu já tava muito estressada Porque o Spike tinha cagado O Aquiles tinha cagado Entendeu? Pelo Spike Eu falei agora a vez do Caio Coitado do Aquiles, mano Mas a gente não sabe o que tá acontecendo A gente tá ligando o veterinário pra ver Acho que ele deve ter comido sapo lá fora Comido boelho Sei lá, meu Pode ser, pode ser Estamos no barbeiro Acho que hoje o Caio vai fazer a barba Ele vai sim O pai vai fazer a barba hoje Cê acredita? É o papai É, nem eu acredito Vai ser especial Eu tô tão feliz Ai, Kennedy, olha Lá se vai a barba do papai Gente, eu vou apresentar pra vocês o meu novo marido Lindo ele, né? Gato Casei com ele assim Como é que você tá se sentindo? Onde é você? Conheci o cara, mano Ele me chamou pra sair pra jantar Eu logo aceitei Ó Ah, eu prefiro esse Eu prefiro esse Porque ele parece mais novinho Então, consequentemente, eu pareci mais novinha, né? Olha, gente O meu novo paguete Caio, você tá com cara de paguete Hã? Caio, eu não consigo te respeitar mais, amor O shopping A gente parou pra comer camarão Caio fez a barba ontem, né? E hoje vai ser o primeiro dia dele de trabalho No trabalho novo Vou mostrar como ele tá gato Caio tá gato Caso de novo Vocês vão ver